Projetos sociais e ambientais podem ter patrocínio da Petrobras. A empresa faz oficinas em todo o país. Em Brasília, a repórter Cleide Lopes acompanhou um desses encontros. Maria Moésia representa o Sistema de Empreendimento Solidário do Brasil, SESBRA, uma organização que financia pessoas que querem abrir um negócio próprio. Em São Sebastião, localizada a 26 quilômetros de Brasília, a SESBRA trabalha para geração de emprego e renda para a comunidade local. Maria participa da oficina da Petrobras para a SESBRA ampliar ainda mais o projeto social. O orçamento para atuação no DF e em torno de 45 unidades está em torno de 2 milhões anual. Vamos gerar renda, vamos participar em todas as regiões do DF e em torno com 45 unidades. A ideia da Petrobras com as oficinas é democratizar o acesso ao patrocínio, a projetos sociais e ambientais e dar maior transparência na distribuição dos recursos. A Petrobras vai investir quase 250 milhões de reais em projetos sociais e ambientais que serão colocados em prática nos próximos dois anos. São três linhas de atuação. Geração de emprego e oportunidade de trabalho, educação para qualificação profissional e garantia dos direitos da criança e do adolescente. As inscrições para a seleção pública dos projetos podem ser feitas até 18 de novembro pelo site da Petrobras, o site que aparece na sua tela.